A Riot não fez nenhum pronunciamento ainda, né? Sobre isso, né? De script. Que chato isso, velho. Pior que a maioria dos scripts são tudo criminoso, né, mano? Esse é o pior, velho. Como é que eu vou honrar? O Yassi, Yassi jogou bem. Yassi e o Hakuna jogaram bem. VAR. Cara, pra mim a... A última ali foi a pior de todas. Olha como é que é o script do Brasil. Vou mostrar pra vocês antes do Imi já. Essa aqui é a melhor, quer ver? Quer ver? Eu só não lembro qual que é o tempo. Talvez aqui, não. Aqui? É, aqui, aqui. Aqui. Ah, pera aí, pera aí. Não, 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 pera aí. Ó, ó. Calma. Aqui? Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu botar uma... Tudo certo aí? Tudo certo, irmão. O que você acha da atual situação do Cruzeiro Estiano? É foda. É foda. Ó. Aqui é onde... Calma, eu vou botar exatamente no momento que estarta a fight. Aqui. 23 e 9 é o momento que a fight estarta. Beleza? A visão que eles têm é essa aqui. Tá? Eu vou botar a visão de todo mundo, mas é essa a visão que eles têm. Então eles não conseguem... Eles não têm visão de nada. Só uma pink aqui. Olha esse tweet jogando. Olha como é que é o script brasileiro. Vamos lá. Começou a fight lá, tá? Tá rolando a pancadaria. Gold season passada. Essa season quase Grão Mestre. Tá rolando, ó. Pancadaria rolando. Temp da Kali, ult. Bagulho doido. Rolando a pancadaria lá. Comendo soldado. Olha a rotação que ele faz. Ele não vai pela pink dele. Ele vai pelo meio do rio. Vai pra lá, vai pra cá. E essa... Calma. Essa é a visão que ele tem. Tá? Essa é a visão que ele tem. Vocês estão vendo a visão dele, né? Presta atenção. O Hakan vai ligar a trinket. Vermelha. Essa é a visão que ele tem. Isso aqui não dá pra lavar. Irmão, script não vai te dar noção de jogo. Não vai te colocar num nível onde você vai conseguir entender sobre o Goffinants. Mano, nem com essa porra você tá ganhando. Nem com essa porra. Olha o seu nível. Olha o nível. Olha o nível. Reflexo apenas. Uma máquina. Eu quero uma máquina. Literalmente. Eu quero uma máquina. Imagina se esse é esse cara aqui. Esse cara. E sabe qual é o foda? Eu vou fazer um desabafo agora, beleza? Passa pro desabafo. No começo do jogo, eu tava jogando contra esse filho da... Né? Na lane. Aí eu errava um Q. Eu tinha inimigo do Q. Qeq. Inimigo do W. Inimigo da... Isso aqui é o short. Qeq. Olha, meu porra. Olha esse cara jogando, velho. Olha esse cara jogando. Ele ainda conseguiu tomar alt-fire pra mim. Tomou três freezes e perdeu a lane face. Jogando de script, cara. Com um cara... Eu nem midi só. Descer é minha pior lane. Minha pior lane. Minha pior lane é DC. E mesmo assim, o cara conseguiu perder pra mim, velho. Jogando de script. Coloca 7,48. Ai, Ioda, confia. 7,48? Deixa eu ver. 7,48. Deixa eu ver. Ele só disse, Gerardo, que eu vou dar o Q. Ah, sim, sim. Não, eu tô ligado. Mas teve uma pior do que essa. Mas beleza. Surpresa. Calma, deixa eu ver de novo. Ele foi invencível na hora? Não, ela teve uma bem pior do que essa, pô. Tem uma bem pior do que essa. Nossa, 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 nossa. Olha o boneco dele. Olha o boneco dele. Olha isso aqui, chat. Mano, ou o cara... É uma máquina, é uma máquina. O boneco do cara fica assim, ó. Que isso? Ele tem uns espasmos. Ele tem uns espasmos. Olha isso aqui. Olha o boneco do cara. Presta atenção na movimentação do cara. Porra, mano. Por isso que ele tá, sei lá, ele tá sambando, velho. Ele tá, sei lá, ele tá lutando com a poeira, ó. Ó, aqui ele já tá meio estranho. Agora, ó. Presta atenção. Ó, agora, ó, 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 ó. Que isso? Que isso? Que isso? Talentoso? Aconteceu isso? Por quê? Que tava acontecendo? Eu tava clicando e eu tava mirando pra dar skill. O Rakan também tava mirando pra dar skill. Então a gente tem um ângulo de acerto, tá ligado? Faz sentido? Tipo, sei lá, o Rakan quer dar o W. Eu quero dar o quê? Eu quero dar o W. E aí, ele tava segurando o espaço. E aí, o que a computação faz? Ele tem que ir pro movimento, aonde ele consiga desviar de tudo. Só que como eu tinha dois caras mirando nele, o boneco dele ficou, tipo, ficou assim, ó. Travado, velho. Apareceu um robô, tá ligado? É, esse Beló tá perdendo.